Fala galera, hoje a gente vai fazer um react, não vai ser um vídeo engraçado, mas sim um vídeo num assunto muito interessante que eu achei aqui, que é um fóssil de dragão que foi achado um fóssil de dragão do mar, que foi encontrado lá no Reino Unido, e aí eu vou tocar o vídeo aqui e vou explicar para vocês um pouco do que aconteceu, bora para o vídeo. Durante o trabalho de um paisagismo que havia lá no reservatório da Reserva Natural lá no Reino Unido em fevereiro de 2021, o Joe Davis avistou algo muito estranho saindo da lama. Ele disse que ligou para o conselho municipal e disse que tinha encontrado um dinossauro, ele contou isso à BBC, e não era um dinossauro, mas eram os restos de um fóssil de um predador marinho de 10 metros chamado Ictossauro, e foi o maior do seu tipo já descoberto no Reino Unido. Havia elevações tipo cristais na lama, né, parecia um pouco orgânico, um pouco diferente de zelo, né, então ele viu que parecia muito uma mandíbula, né. Aí o conselho municipal respondeu que não tinha um departamento de dinossauros, mas que iam conseguir alguém para ver isso para ele, né, e aí entraria em contato com ele. Então uma equipe de paleontólogos foi levada ao local e eles concluíram que era um Ictossauro, um tipo de predador marinho de sangue quente e que respirava fora do mar, né, respirava ar. E não era muito diferente do golfinho. Eles podiam crescer até 25 metros de comprimento, viveram entre 250 e 90 milhões de anos. O paleontólogo Ian Lomax, da Universidade de Manchester, foi contratado para liderar a equipe de escavação. Então ele disse que a descoberta é sem precedente devido ao tamanho da completude da situação. É uma das maiores descobertas da paleontologia, né. Aí também diz que normalmente eles pensavam que os Ictossauros e outros répteis marinhos sendo descobertos ao longo da costa do Jurássico em Dôzert, ou na costa de Orkshire, né, onde muitos deles estão expostos pela orosão dos penhascos. Só que ali era um local inferior e muito incomum. Putlan fica a mais de 30 milhas da costa. Mais de 2 milhões de anos atrás, o nível do mar era mais alto e significava que a região era coberta por um oceano raso. Então, galera, foi essa a descoberta lá no Reino Unido. Foi isso que eu meio que sem querer o pessoal descobriu lá. Mas eu queria trazer pra vocês no vídeo de hoje, porque era um assunto muito interessante, né. Olha o tamanho. Você viu nas imagens o tamanho do dinossauro? Mas é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.